Olá internauta do Diário Web, aqui no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto jogou contra o Flamengo de Guarulhos. Ô Zair Júnior, como é que foi o jogo? O Rio Preto acabou sofrendo a sua primeira derrota em casa nesse campeonato paulista da Série A3. Um futebol péssima qualidade foi mostrado aqui hoje, a gente pôde notar isso. E numa falha do goleiro Veloso, o time de Guarulhos fez o placar do jogo. A gente acredita que foi uma falha do goleiro, mas parece que teve um impasse ali, ninguém comemorou, o bandeirinha não sabia se correr para o meio de campo ou não. Na verdade foi uma atrapalhada da arbitragem, o Jackson fez uma bela jogada, girou em cima do marcador, avançou e chutou, chutou forte, o chute foi forte. Mas o Veloso não conseguiu pegar, ela bateu no seu braço, tocou a trave que segura a rede ali atrás do gol e voltou para o campo de jogo. E isso causou uma confusão, o auxiliar número 2 não sabia se dava o gol ou não, o árbitro também não. Só depois de muito protesto aí do banco, dos outros jogadores em campo, foi que ele validou o gol. E aí os jogadores do Rio Preto quiseram crescer para cima do bandeirinha, falar que não tinha sido, mas valeu o gol do Jackson. O décimo quarto dele nesse campeonato paulista da Série A3 é o artilheiro, é o homem gol desse campeonato da terceira divisão. É isso aí, Osairos Júnior, final de jogo aqui no estádio Onísio Haddad, Rio Preto 0, Flamengo de Guarulhos 1. Até a próxima. Até a próxima. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.